Vamos lá, rapaziada. Tô com ele aqui, hein? Depois de vários tempos, marcar o negócio chegante aí. Viu aqui em casa. Coisa boa. Tem que respeitar. Eu sou fã desse cara, sou fã mesmo. Fico muito feliz por ele, torço muito por ele. Convidei ele pro meu DVD. Eu acho que todo artista tem que convidar o Emerson aí pra ir no DVD, porque ele se comunica direto com o povo. Principalmente com o povo do Nordeste, que tá em todos os lugares. O Nordeste tá em tudo que é canto. Obrigado, velho. Obrigado por você receber aqui na cobertura, hein? Você é doido, é um privilégio aí. Seja sempre bem-vindo, a casa é sua. Massa demais, velho. O primeiro negócio é que você começasse falando sobre o ranking do Spotify, que eu vi que você foi uma das pessoas que se posicionou, sobre algumas pessoas com várias posições lá, nos primeiros lugares e tal. Cara, então, assim, a minha opinião é que o Spotify é maravilhoso. Eu acho que toda tecnologia que vem pra revolucionar é necessária. E cada vez que a tecnologia vai crescendo, ela se torna inevitável. Eu acho que vai vir muito mais tecnologia aí, e a gente tem que se preparar, porque cada dia a mais a inteligência artificial vai tomar conta. Eu fiz até uma música esses dias com o IA, né? Que lancei numa rocha. Porque cada dia a mais as pessoas vão começar a entender mais sobre isso. O que eu acho é que o lance do ranking, ele segregou muito. Ele colocou o poder na mão de poucas pessoas e de quem tem dinheiro, né? E tirou aquela coisa democrática de todo mundo poder fazer sucesso. Isso que é os sites de download antes. dava essa autonomia, né? Não... Tipo assim, eu não sou totalmente a favor dos sites de download, porque não pagava o autoral, por exemplo, pro compositor e nem pro artista que cantava. Então, são coisas burocráticas que às vezes as pessoas não entendem, mas que são necessárias. Então, a minha coisa que é contrária ao ranking é só por isso. Essa questão de que você coloca o poder na mão de poucas pessoas, de poucos artistas, obviamente, quem tem dinheiro. Porque as pessoas começaram a criar na cabeça delas que pra ser bom tinha que estar no ranking do Spotify. E isso não é uma verdade. E eu acredito que na sua época, quando você iniciou, era totalmente diferente. As músicas, para estar fazendo sucesso, tinha que estar ali nos barzinhos. Hoje em dia não tem mais isso, né, velho? Pois é, paredão, barzinho, tocando nos CDs, subindo nos ao vivo da vida, na sua música, que eu acho de uma importância muito grande. Inclusive, eu tenho vontade de criar também uma plataforma que fale com o Sudeste, que o Sudeste também consiga democratizar isso. Porque aqui no Sudeste, a gente só tem de tecnologia o Spotify. Já o Nordeste tem a sua música, que é muito importante e que faz tantos artistas. Eu meio particularmente, eu nem uso Spotify, velho. Eu uso a sua música, a minha praia. É, eu acho isso muito massa. E o tanto nordestino que a gente tem no Brasil inteiro, que consome a sua música, é muito incrível, assim. Eu dou parabéns aos caras. Nordeste, Bahia, os caras são muito... Massa demais. E voltando, Thierry, a sua vida antes da fama, velho. Eu não quero muito me aprofundar, porque as pessoas já sabem de muita coisa. Mas um fato que me chamou muita atenção, que eu fiz um vídeo sobre isso, que você já trabalhou para Igor Canário, né, velho? Pois é, na verdade, não foi bem um trabalho. Eu e o Igor somos muito amigos, desde sempre. E quando eu tinha 18 anos de idade, eu fazia faculdade ali, comecei a fazer backing, ia cantar ali no Fantasmo, foi nessa fase, de 18 para 19. E aí o Igor, ele gostava muito de sair para tomar umas, né? E aí, obviamente, para dirigir o carro, para não passar em blitz, que tinha muito aquela coisa de... Ah, pô, ele estava no... Ele sempre se manteve no holofote. O Canário tem uma personalidade muito forte, por isso que ele se mantém sempre aí. E aí, para meio que proteger ele, eu dirigi o carro dele e a gente fez uma amizade muito grande, tem um carinho muito grande comigo. Inclusive, gravei com ele uma música que ele está para lançar aí. Massa demais, velho. Na verdade, ali você só cuidava do Canário quando ele estava a tomar uma. Eu cuidava dele, eu tenho muito essa coisa de bastidor, cara, de backstage, né? Eu sou um pouco produtor, não só de música, mas também de pessoas, de gestão de pessoas, além de compor. E aí, Deus me deu uma oportunidade de um dia... Você vê a importância da sua música e da democratização da música. E você poder lançar algo numa plataforma que entrega para milhões de pessoas. Eu mesmo tinha, obviamente, o sonho, mas eu gravei uma coisa no fundo da minha casa, despretensiosamente subindo sua música e no outro dia estava tocando em tudo que é canto. Então, é isso. É essa coisa de realmente entregar, não só para quem tem dinheiro, entregar para todo mundo o conteúdo, o álbum. Então, essa foi a importância. Eu lancei, lancei esse meu álbum, que foi o Acertou na Mosca, o 1, aquele que tem Cracudo, HB20, Hackearam-me, Sem Amarilha, Acertou na Mosca, Já com Gustavo, tem Pregue e Martelo, tem Disco Arranhado, acho que foi o Disco da Minha Vida que eu lancei. E é isso. Foi um momento muito importante que eu saí do bastidor, saí de cuidar das pessoas, de fazer as pessoas terem sucesso para poder me fazer sucesso também. Acho que foi uma coisa muito de Deus. Massa demais. Eu acho que dessa galera nova, da tua idade, acho que você é um dos caras mais experientes. Afinal, você já compôs música para o Pagodão, para o Arrocha, Sertanejo, Axé e para tudo. E hoje o Arrocha, na minha opinião, se tornou um dos principais gêneros da música nordestina. Como é que você vê o momento do Arrocha? Já que você é um cara que veio do Pagodão, foi para o Arrocha, você sempre dá uma passada em todos os estilos. Cara, eu acho que o Arrocha, desde que surgiu, ele nunca se foi. O Arrocha, acho que é o único estilo que não é efêmero. E é um estilo que perdura e que vai perdurar. Todo dia nasce um fenômeno do Arrocha. como foi o Pablo, foi a Nara Costa, o Márcio Moreno, aí veio o Tayroni, depois eu, depois o Silvano, quer dizer, antes de mim, um dos primeiros, obviamente, o Silvano, depois eu, depois o Thiago Aquino, agora o Nadson, tem o Heitor também, o Toque 10 também. Então, assim, o Arrocha está sempre fazendo, e é para mim, o Arrocha é para mim o ritmo mais brasileiro e mais popular que existe. Não é à toa que está sempre, todo ano, está surgindo alguém, porque o Arrocha tem aquela coisa de aproximar das pessoas, aquela simplicidade, aquele jeito fácil de tocar e cantar o que as pessoas querem ouvir. Por isso que os repertórios têm dado tão certo. Massa demais, mas eu acho que você foi um dos caras ali que viveu ali entre os anos de 2012, 2013 e viu o Arrocha, o Arrocha de Thiago Brava, Israel Novaes, e tem o Arrocha da Bahia. Eu gostaria que você explicasse a diferença entre os dois Arrochas e os dois são os mesmos. Cara, eu acho que o Arrocha é o mesmo. Acho que a gente tem que parar dessa coisa de... Ah, eu acho que a gente limita, uma crença limitante, quando a gente separa uma coisa da outra. Obviamente que tem caras que fazem Arrocha que são mais para frente, mais alegres, que é o caso do Thiago, do Israel, do Lucas Lucco, do Zé Ricardo e Thiago, do Thiago Brava. E tem os caras que fazem Arrocha Sofrência, que é o Pablo, a própria Marília também, o Tayroni, o Silvano, eu, enfim, e os novos que estão chegando e cada dia a mais e cada dia a mais fazem o Arrocha crescer. É muito importante falar do Davi, que o Davi tem uma importância muito grande nesse momento que o Arrocha vive, porque ele levou para essa plataforma nacional, que é o Big Brother, é uma plataforma nacional. E eu acho que a gente tem como fazer isso também unindo regiões. imagina, se a gente faz um, a gente sabe que o Arrocha Forte no Centro-Oeste é o Arrocha dos meninos ali mais sertanejo. E a gente sabe que o Arrocha Forte no Norte e Nordeste é o Arrocha Sofrência. Então, se nós juntássemos isso, a gente conseguiria pegar o Brasil inteiro, de Norte a Sul, Leste a Oeste, entendeu? E cada um na sua, respeitando uns aos outros. Eu acho que a gente tem que falar mais de música e menos de ego, assim, da gente ter que se unir realmente a gente tem que dar valor e saber quem começou isso. O Pablo, eu falei esses dias pra ele, que é um grande amigo, um grande mestre, um cara que sempre me deu muita oportunidade. E o Pablo é o grande exponente disso tudo. É o cara que todo mundo ama há anos, que tá aí há anos e tem um repertório muito forte. Não é o momento, não é um repertório atualizado, com todo respeito a todo mundo que atualiza repertório, mas o Pablo é um repertório que atrapassa gerações. E ninguém enjoa, né? E ninguém enjoa. Então, é isso. Eu acho que a gente lançar repertórios próprios, eu acho que falta o Arrocha, por exemplo, o nosso Arrocha, que é o Arrocha da Bahia, ali do Nordeste, que hoje tá pra Sergipe, tem gente de Fortaleza, tem gente de lá do Maranhão fazendo. eu acho que falta é fazer o seu repertório próprio, criar seus repertórios próprios. A gente fala tanto em segregação, em dizer que o Arrocha é tal, é que é o certo, o Arrocha é tal, é que é errado, mas a gente tá sempre um consumindo um do outro. O Arrocha do Norte e do Nordeste tá fazendo um repertório de Arrochas do Centro-Oeste, do Sudeste, e vice-versa. Você vê, agora a gente gravou uma música, eu gravei uma música a convite do Israel, que o Toque 10 gravou, e eu acho isso muito massa, é importante nós sabermos e o artista garantir que a música vai ser dele ali, é importante também chegar junto do compositor, que é o cara que faz, que cria e valorizar esse cara, que é o setor primário, sem uma composição, eu falo aqui pra todo mundo, o artista sem música é só um cover. Então, a gente tem que valorizar o compositor. E nessa questão de repertório, no Arrocha, tu é contra ou a favor? Tu não é contra nem a favor? Tu só acha que deveria a galera gravar mais músicas autorais? Cara, eu acho que repertório, eu acho muito massa, contanto que tenha o ok dos criadores. Eu tenho muita essa preocupação. Eu lancei o Aceitou na música e no Aô Saudade da Mãe das Crianças, eu lancei a Rita, o Motoboda Delivery, Super Recaída, e eu tive outras músicas de repertório de outros artistas que eu cheguei na editora, inclusive a minha editora faz esse trabalho, eu cheguei na editora e pedi a liberação de cada um. alguns tinham que pagar e tal, outros não, né, vieram na amizade porque sabiam que um momento poderia precisar de mim para eu liberar uma música minha, né, então assim, mas eu pedi a liberação, isso é importantíssimo, porque você valoriza o criador e você diz para ele, eu não estou aqui burlando a sua arte, eu estou pedindo só uma liberação para você para que eu consiga até te ajudar, porque é importante ter a música no repertório, que isso aí, quanto mais execução pública, mais o compositor vai ganhar, entendeu, então é importantíssimo, eu acho só que a gente tem que ter essa consciência de estar sempre correto. Exatamente, inclusive eu tinha te falado sobre isso, que o Arrocha hoje está grande, mas eu acho que para o Arrocha se tornar nacional, os artistas têm que gravar mais músicas autorais, porque assim vai subir no Spotify, por exemplo, tem artista do Nordeste hoje no Arrocha que está grandão, mas no Spotify ninguém escuta, por quê? Porque quando você sobe músicas sem autorização, o Spotify, ele te bane, ele começa a lhe dar, a ter denúncia, você começa a ter denúncia e aí ele diminui a sua quantidade de alcance, entendeu, então quando você começa a ter denúncia, é, é, porque aquele repertório não foi, né, o compositor, ele começa a pedir para fãs dele, para a família, para, e ele mesmo pede para a editora ir lá e derrubar, quando você derruba, você toma um, uma denúncia, uma derrubada de aquilo ali, é como se sujasse a sua, é como se sujasse a sua história ali naquela, naquela plataforma, então o que eu digo para todo mundo, façam tudo perante a, a lei ali, pedir tudo certinho, que aí você, que aí a gente faz o Arrocha ser do jeito que o Arrocha é, é o Arrocha gigantesco, é, o Arrocha, eu falo para todo mundo, alguém pode criticar o que eu vou falar, mas o Arrocha é gigantesco como sertanejo, eu acho que o Arrocha é o sertanejo também, não deixa de ser, não deixa de ser, eu acho que a gente tem que parar de, e eu acho que o Arrocha é gigantesco, é um estilo totalmente rico, eu acho que os artistas, esses dias eu vi, o Ito Costa, tal, o Tiago, o Tiago Aquino, ostentando as suas vitórias, gente, não é ostentação, é superação, esses caras, assim como eu, a gente veio do interior da Bahia, a gente não teve nada, né, então, irmão, a gente está, a gente está ostentando a nossa superação, que a gente venceu, isso é extremamente importante, e as pessoas têm que parar de criticar isso, porque foi difícil para caramba, eu tenho noção disso, e é importante a gente mostrar que o nosso estilo também é rico, e eu acho também, às vezes, nem é para ostentar, é para mostrar também que outra pessoa pode vencer. É isso, não é ostentação, é superação, o funk faz muito bem isso, e os outros funkeiros, eles não sentem inveja, eles vão fazer o mesmo, como que eu faço para ter o mesmo que ele? Isso é influência, né? Massa demais, Thierry, você é um grande letrista, na minha opinião, e você antes começou no pagodão, só que na minha opinião, na minha opinião, sincero, o pagodão hoje deixa a desejar na questão da letra, e você foi um dos caras que começou no pagodão e depois saiu, esse foi um dos motivos da questão da letra, puxar mais para uma letra de putaria e tal? Cara, eu acho que tem estilo para tudo, o pagodão realmente começou a fazer uma letra que distanciou dos primórdios, do Xande, do Léo, do próprio Tony, do Psirico, que você vê que eram letras, sempre foram letras de... Duplo sentido. A família, que tinha ali um negócio ali, mas você ainda conseguia meio que ouvir, né? Obviamente que essa coisa do duplo sentido está presente já há muito tempo, né? Inclusive você já gravou também, né, Tchê? Música de duplo sentido, mas não tão direto assim, né, velho? É, mas a partir do momento que você começa a avacalhar, na lata, aí você começa a falar, você para de falar com a família, né? E se um faz, as pessoas passam a entender que todo aquele ciclo ali é igual, entendeu? Então eu acho que é importante a gente ter esse esse cuidado, né? Por exemplo, fazer uma música de duplo sentido. Esses dias eu estava falando com um amigo, com o Léo Santana, para ele regravar Tommy Tommy, que foi uma música que eu fiz com o Side Bamba. Quando eu meter você vai se jogar Tom Tommy, Tom Tommy, Tom, que é um duplo sentido, né? Quando eu meter a violeira aqui, quando eu meter o swing do baixo, né? E é isso, é esse cuidado, esse cuidado que tem que ter, que eu acho que está faltando um pouco mais para o Pagodão, que para mim, é o estilo assim, é o respiro do axé. O Pagodão é o respiro do axé. Se a gente tiver mais dois Léo Santana e a música da Bahia nunca vai morrer. É, eu acho que também porque a questão das letras não vai na TV, né? É isso, não vai na TV, assim como as músicas de repertório que não são autorizadas, o artista não vai na TV, o cara do Arrocha faz o sucesso, mas não pode ir na TV, por isso que não fica tão conhecido. Outro motivo de se criar repertório próprio, né? Por exemplo, o artista pega e lança a música e não pode ir na TV porque aquela música está dividindo a autoria com outra pessoa, aí a pessoa que está cá em outra região fala assim, não, essa música não é dele não, essa música é de fulano, aí você acaba dividindo o sucesso, você acaba tirando aquela coisa que poderia ser só sua e te eternizar. Massa demais, eu vi você falando nesse anteriormente sobre Davi, velho, qual a importância que você vê hoje de Davi para o Arrocha? Ah, o Davi é muito importante para o Arrocha, cara, porque ele está falando dentro de uma audiência gigantesca, ele está mantendo, ele está ajudando a manter um ritmo extremamente popular dentro de uma audiência gigantesca, então a gente tem que valorizar todo esse impulsionamento quando toca a música lá dentro, quando o Davi fala do Arrocha, eu acho que é muito importante, assim como qualquer outro cara que fosse, chegasse num programa de nível nacional e falasse do Arrocha e graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade de ter um cara baiano e falando do estilo que é o estilo mais popular da Bahia. E ele não fala de boca para fora, realmente ele viveu e isso serve do Pagodão. E por exemplo, já teve vários artistas do Arrocha que já foi em programa de televisão e chega lá e esconde o estilo, né? Ah, tem muito, gente, até porque a galera tem aquela dificuldade de assimilar o que é cada coisa, então todo mundo chega, por exemplo, o Pagodão sofreu muito isso, na época é Pagodão, Pagode, mas quando a gente chegava cá fora e dizia Pagode a galera falava não, Pagode é o samba, né? Aí começaram a chamar de swingueira, né? Começaram a chamar de swingueira, tanto que esse Arrocha do Pablo e qualquer Arrocha que surgir de lá pra cá, cá no Brasil vai chamar de sertanejo, você entendeu? Dá um pouco assim, eu fico bem com raiva, quando eu vejo agora eu falo o Pablo tá cantando sertanejo, eu fico assim olhando, dá vontade de ir lá comentar. Não adianta, não adianta, cá a gente tem, as pessoas de cá de fora tem essa mentalidade de, 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 juntar tudo e ser uma coisa só, eu acho que facilita mais de assimilar na cabeça, né, das pessoas, eu acho que por isso, tipo, Pagodão, que aqui começaram a chamar de swingueira, mas antes chamavam de axé, né? e depois, não, o Léo Santana chama, é cantaxé, a rocha é sertanejo, então tem muito isso, às vezes não é nem um artista que esconde aquele negócio, é o próprio programa que pauta daquela forma, entendeu? É isso, é interessante, porque por exemplo, na Bahia tem uma rocha, lá em Recife tem o Brega e tem o sertanejo de Marília Mendonça, mas se você for juntar tudo, é tudo igual, é tudo igual, vem tudo do mesmo lugar, atinge o mesmo público, né, que é o popular, que é o povão, né, e eu acho que isso que a gente tem em comum, o arrocha, o brega, o sertanejo, eles são ritmos irmãos, né, assim como o forró é irmão do piseiro, é irmão do chote, né, são vertentes, então a gente precisa entender e começar a não ter essa coisa de segregar, é, volta de novo para aquela história de segregar, de dividir, a gente fala tanto sobre igualdade, mas chega numa bobagem de ritmo e quer segregar, pô, a gente fala de, 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 é, sobre, obviamente, devido às suas proporções, né, mas a gente fala sobre xenofobia ou coisas assim do tipo, mas a gente está querendo segregar a ritmo, uma bobagem, o importante é o mesmo, é chegar ao objetivo que é alcançar as pessoas. É verdade. E outra coisa, Diego, que eu vi que você respondeu ontem, é que alguém foi lá e mandou uma caixinha de perguntas falando que você tinha esquecido as suas origens, né, você até respondeu, né, como é que você recebe esses comentários aí? Cara, eu acho, eu não sei por que nem eu respondo, essa é a verdade, não, mas eu respondi porque realmente Nilo Peçã é uma coisa, é uma cidade muito importante para mim e estar lá presente de alguma forma é uma coisa muito importante. Eu tenho um instituto que ajuda milhares de crianças, eu falo milhares porque quando a gente ajuda 40 crianças, 50 crianças, a gente consegue chegar também a essas famílias, então são milhares de pessoas, quero dizer, a gente consegue chegar a famílias, a gente consegue chegar ao tio, à mãe, e a nossa intenção é cada dia a mais crescer isso em todo o Baixo Sul, que é a região que eu fui criado, eu sou setor apolitano, mas eu fui criado no Baixo Sul, então assim, por mais que eu não esteja lá, proveniente do meu trabalho, você vê que essa correria, eu estou aqui em São Paulo porque é muito mais fácil para mim logisticamente estar em todo o Brasil. Quando a gente faz um sucesso nacional, é muito melhor estar num centro que a gente consiga fazer a logística, pegar avião mais fácil aqui e estar no Acre, e estar no Norte, e estar... Porque, gente, a gente precisa entender que por mais que nós sejamos nordestinos e que a gente tenha feito um sucesso no Nordeste, mas existem outros nordestinos espalhados pelo Brasil inteiro que querem ouvir a nossa música. Então a gente tem que estar num centro que ajude a gente a fazer isso, senão a gente regionaliza e a gente vai brigar com quem fez. A gente vai dizer assim, ah, não, estou sendo usurpado por quem está lá. Não, é simplesmente a gente entender a necessidade de a gente vir para um polo que atenda todo mundo. Essa é a responsabilidade do sucesso e que às vezes as pessoas não querem pagar por isso. As pessoas pedem a Deus para fazer o sucesso, mas não querem pagar por isso. Interessante. E agora gostaria que você falasse um pouco do Thierry empresário, né, velho? Cara, eu gosto muito, eu gosto muito de, na verdade, eu gosto de ver as coisas dando certo, não só para mim, eu acho que sucesso é quando a gente consegue ver o amigo da gente ter sucesso. Eu fico muito realizado quando eu vejo você crescendo, um cara que eu vi desde o início ali, sempre falando de mim, eu sempre achei muito diferente a sua forma de falar, a sua forma de contar a história, tem uma coisa que pega ali na voz, é meio youtuber, né, e eu acho isso muito massa. E a sua figura é muito popular, você comunica muito com as pessoas, e eu gosto de ver os meus amigos dando certo, eu acho que por isso que eu sou um pouco também empresário, produtor, compositor, né, eu cada dia mais me envolvo nessa parte de música, amo tecnologia também, quem me conhece de perto sabe disso, eu estou sempre envolvido em tecnologia, tentando criar algo que vá mudar, não só na música, quer dizer, na música, mas usando a tecnologia, no entretenimento em si, eu acho que tem uma palavra aqui na tecnologia que falam muito sobre disrupção, e a gente tem que ser cada dia mais, quebrar o curso normal das coisas, a gente tem que ser desafiador, tem que gostar de fazer as coisas, e eu sou esse cara, por isso que eu estou sempre querendo ser empresário, inclusive agora estou lançando um artista chamado Eric Woods, eu não sei o que você ouviu falar dele, eu acho que ele comentou esse ano a publicação, e que ele é um menino muito talentoso, né, cantor de A Rocha da Bahia, de primeira, assim, e a gente está fazendo o repertório dele, a gente vai gravar, vai lançar uma música chamada Perseguindo a Lua, né, que eu fiz um trecho dela, que é uma música lindíssima, daquelas que quando as pessoas ouvem e caem na real do que é aquela poesia, elas falam, poxa vida, que foda, e tem a melodia, e tinha que ser uma música desse que late para lançar um outro artista, né, junto comigo, espero que as pessoas curtam muito, né, porque o Eric, antes de qualquer coisa, ele merece, e a construção, né, não vai ser uma música minha, tem muita gente que fala, deixa eu gravar uma música do Tcherry que vai dar certo, não, é uma questão de incidência, de você ir criando conteúdo, por exemplo, o Emerson Weasley virou o Emerson Weasley depois de criar um monte de conteúdo, né, não foi no primeiro ali que ele, então é isso, a galera acha que, tipo assim, ah não, hoje eu vou gravar uma música do Tcherry, eu poderia dizer que isso é verdade para poder me vender, mas não é, gente, é, e muita gente fala assim, ah, o Tcherry é o compositor, não sei o que lá, é, melhor compositor, não sei o que, porra, estou longe de ser o melhor compositor, poderia citar aqui 10 caras que eu acho melhor que eu, o lance é que eu atiro muito, não é, e numa guerra, a chance de você ganhar é atirando muito, eu tenho uma coisa que eu faço música só, né, é, então eu tenho mais facilidade, acho que tem outros compositores que precisam se juntar para fazer isso, e eu tenho também a facilidade de, além de ter o contato direto com outros artistas, de mandar essas músicas para eles, eu tenho aquela coisa de compor para mim mesmo, né, obviamente, a quantidade de músicas que saem de repertório, que são divulgadas, são muito maiores, né, mas eu sei que tem uma porrada de gente que eu poderia citar aqui, que eu acho muito melhor que eu. Massa demais, e hoje, Tcherry, qual os teus investimentos fora da música, você vê que tu investe, só na tecnologia, essas coisas? Tecnologia, é, construtora também, né, a gente é sócio de construtora, tecnologia, eu tenho uma editora, que é uma editora de música, né, tenho uma produtora, a minha carreira, né, e cada dia, cada dia que passa, eu estou entrando também no marketing, né, que é uma coisa que eu gosto, e que eu fiz comunicação, né, só que eu acabei não formando, mas você vê que, é que a gente não foge da nossa, do nosso destino, isso é uma coisa que sempre foi muito forte em mim, de criar coisas, então está tudo muito, está tudo muito ligado, né, então tudo que venha, em relação à criação, a gente está fazendo. Massa demais, você estava falando sobre a minha pessoa aqui, eu gostaria de até aproveitar esse momento e te agradecer, velho, eu lembro um dia, eu fiz um vídeo falando sobre você, aí tu falou, mano, eu te acompanho há bastante tempo, você é um cara humilde, faz as coisas certas, agora não faça as coisas querendo like, não, aquilo aí para mim foi um tapa na cara, velho, depois de lá para cá eu comecei a rever as coisas e hoje as coisas começam a acontecer depois daquele conselho, nem sei se você lembra disso aí. E você vê que é uma coisa natural, né, quando a gente faz as coisas por amor, as pessoas vão percebendo que aquilo ali é real e com o tempo, elas te acompanham mais porque vai tendo, vai sendo orgânico, né, aí às vezes as pessoas querem fazer uma coisa que, ah, vai falar daquele jeito, vai desmerecer alguém, vai soltar uma bomba de alguém ali, cara, se você está fazendo mal para alguém, aquilo vai ser cobrado um momento. Eu lembro que você falou, irmão, você não precisa disso por like, não sei o que. Vai ser cobrado um momento, então se você faz tudo, você é um cara que eu vejo que você divulga, eu adoro aquele quadro, sei lá, que você pergunta qual a melhor música, não sei o que lá, qual a música, não sei o que lá, qual a música mais, eu acho isso muito massa, e aí você vai criando formas de entreter as pessoas, de forma positiva, eu acho isso muito incrível, Então é isso, eu agradeço demais por nossa entrevista, e pô, que honra, tamo junto, Emerson Easley, tem que respeitar, eu sou fã, esse cara, cada dia que passa, ele cresce mais, não dá. Ai, ai, tchau,